Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês sejam super bem. Bom, é o seguinte, eu já usei esse shampoo e acabou. Eu gostei tanto, gente, que eu comprei novamente e venho aqui trazer pra vocês esse vídeo. Por que que eu não trouxe no primeiro? Não sei o porquê, né? Mas, enfim, é bom que eu tenho mais experiência e conto pra vocês o que eu achei mais sobre o produto, tá? Gostei tanto que eu comprei de novo, gente. Ah, maravilhoso! É esse produto aqui, ó, o shampoo da Palmolive, batatinho. Não usei o condicionador, não testei ainda, mas eu testei o shampoo porque a minha vontade mesmo era comprar esse shampoo aqui, tá? Ele é um shampoo detox, mas eu vou falar pra vocês o que que eu achei e tudo o que ele promete depois da vinheta. Então, qual do vinheta? Meu cabelo é misto, tá? Então ele fica oleoso aqui em cima e seco nas pontas. Daí, o que que eu tô fazendo com esse shampoo aqui? Estou usando ele na primeira aplicação pra tirar toda a sujeira, toda a impureza do couro cabeludo. Depois eu aplico um outro shampoo hidratante, tá? Então, no caso, são duas aplicações. Uma com esse e outra com outro shampoo, porque vai ajudar a limpar muito, muito bem e vai fazer com que os outros ativos entrem melhor, penetrem melhor no couro cabeludo. Esse shampoo contém queratina, ceramidas e ingredientes de origem natural. Então, além de lavar o seu cabelo, vai tratar desde a primeira aplicação, tá? Ele é muito bom, gente. Ele faz uma espuma bem gostosa e não deixa aquele cabelo muito embaraçado. Você aplica ele e limpa bem o cabelo, mas não fica rígido. Isso é muito legal. E o mais legal é que ele não tem cheiro de mato, ele tem um cheirinho docinho. Gente, amei o cheiro desse produto aqui. Porque, geralmente, esses produtos que purificam o cabelo, couro cabeludo, que é detox, que limpa muito bem, acaba tendo um cheirinho, assim, sabe? Muito refrescante. Já esse daqui já não tem, tá? Ele deixa, assim, o couro cabeludo um pouco refrescante, mas nem tanto assim. Eu gostei muito, muito desse shampoo. Além dele ser transparente, neutro, ele é bem grossinho, olha. Ele é bem grossinho, a consistência é muito grossinha, mas dá pra espalhar muito bem pelo couro cabeludo e faz uma espuma muito gostosa também. Palmo Olive Shampoo Detox Energizante. Seu cabelo é valioso para você e para nós. Por isso, os cabeleireiros da Palmo Olive combinaram nossa tecnologia com queratina, ceramidas e ingredientes de origem natural para que você tenha um cabelo forte, brilhante, hidratado e com movimento, buscando inspirar em você uma transformação positiva. Que realce sua força natural, seja qual for o seu tipo de cabelo ou necessidade, por ser natural e ser quem você quer ser. Como vocês podem ver, deixa a raiz bem soltinha e olha que eu usei um shampoo hidratante depois, tá, gente? Olha só como fica bem, bem soltinho, bem brilhoso, bem gostoso. E é ótimo também você usar esse shampoo aqui, porque vai penetrar melhor também o tônico que você está usando para crescimento. Tudo que é crescimento, usar um shampoo desse aqui antes, no caso no couro cabeludo, vai ajudar a penetrar melhor, tá? Tipo, lavou o cabelo com esse shampoo, aí você aplicou um outro shampoo para crescimento, vai ajudar demais a entrar esses ativos novos no couro cabeludo. Aí você sai do banho, passa o tônico e, gente, ó, maravilhoso. Nem fica pesado o cabelo. Eu amo. Estava à procura de um shampoo detox baratex e eu encontrei esse, porque é muito difícil você encontrar um shampoo muito, muito, muito bom e que seja barato e que seja detox. Ele é um produto sem sal e para cabelos opacos e pesados, tá? O meu cabelo, ele é oleoso, gente. Eu vou falar para vocês, ele é oleoso sim, no couro cabeludo, bem seco nas pontas. Então eu gosto muito de usar shampoos que são neutros ou detox no meu cabelo. E se você tem um cabelo seco, de seco normal, você pode usar uma vez por semana ou a cada 15 dias, tá? Quando você for lavar o seu cabelo e quer, assim, tipo, fazer aquele tratamento top, aquela hidratação, sabe? Aquela hidratação, aquela reconstrução ou até aquela progressiva, use esse shampoo, tá? Antes de fazer o seu tratamento, porque vai penetrar muito, muito, muito bem no seu cabelo. Se você já usou esse shampoo, ou o condicionador, ou o kit todo, deixe nos comentários que eu quero saber, tá? Eu paguei R$9,99, se não me engano, mas dá para encontrar mais baratinho. Esse shampoo é muito bom, gente. Ai, ó, já é a segunda, é a segunda que eu compro. Espero muito que vocês tenham gostado. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo e me contem aqui embaixo o que vocês acham desse shampoo, tá? Tchau! Tchau!